Salve, salve galera, sou Caio Parra, instrutor de paraquedismo aqui da Queda Livre, hoje é domingão de sol, veio uma maluca lá de São Paulo, pra curtir a Queda Livre, primeiro salto, e aí Paola, tudo bem? Começou a dar frio na barriga já? Ainda não? É o seu primeiro salto de paraquedas? Primeira vez? O que veio com você pra essa aventura? Apresenta? E aí, tudo bem? Tá tudo amarradão aí, meu brother? Deixa eu ver uma coisa, Paola, deixa eu ver uma coisa, dá uma voltinha aqui. Olha a cabeça! E aí, tudo bem? E aí, tudo bem? E aí, moleque! E aí, moleque! E aí, moleque! E aí, moleque! Vem, tá? Fala, tá, tá! Aí, moleque! Cora, tá! E aí, moleque, a gente vai Valeu, galera! Gostei, galera! Vamos escutar toda descabelada assim, hein? Gostou? Gostou? Galera, mais um sonho realizado aqui na Queda Livre. Sai do sofá, vem pra cá se jogar. Acho que nessa maluca aqui. Queda Livre! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo, Carol. Não sei como é que eu fui de parar aqui, não. Quando lhe falaram, eu fiquei com fé a grácia, porque senão não posso ir. Muita adrenalina pra mim. Música